Nesse momento a banda de música de Santo Amaro da Imperatriz está tocando o dobrado Mestre Cruz Composição de Luiz Fernando da Costa Meus agradecimentos aí a banda de música de Santo Amaro da Imperatriz por tocar o meu dobrado Obrigado, Almir, obrigado Tem o maestro Almir José da Silva e a banda de música de Santo Amaro encontrando o dobrado Mestre Cruz 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 Amém. Amém. Obrigado.